Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Salve Manos, eu fiquei 3 dias sem fazer live E hoje voltei a fazer live, mas o rei do profite nunca volta em estilo ruim Voltamos em grande estilo e iremos abrir mil caixas hoje, na live de hoje Ai Saulão, vai ser mil caixas nesse vídeo? Não Esse especial mil caixas do Saulão serão divididos em 4 vídeos E eu vou garantir 4 facas pelo menos Ai Saulão, como que você vai garantir 4 facas? Sendo que eu vou abrir mil caixas, e aí? Como que eu vou garantir? CSGO.net Só que no início de cada vídeo, que eu vou abrir 250, 250, 250, 250 De cada um dos vídeos, eu vou depositar na minha conta secundária e vou abrir a caixa de faca Ou seja, além dessas mil caixas dentro da Valve, eu irei abrir uma caixa de faca por vídeo Estamos aqui ó, CSGO.net, na conta rei do profite, que é minha conta secundária Onde eu já ganhei muita coisa boa no CSGO.net O inventário dessa conta tá legal, até tem várias facas É tudo profite do CSGO.net, papi E vamos depositar aqui agora, usando o cupom SAULA, é claro Antes só vamos ver o que eu tenho de bônus Ah, não tenho nada de bônus Vamos abrir aqui o daily bonus primeiro Ah, tá ok Eu vou precisar de 800 dólares, já vou depositar de uma vez Ah não, vamos depositar uma vez por vez, né? Pra ficar mais... Vamos lá, clã, vamos fazer o depósito de 150 dólares Pra abrir a primeira caixa Ai Saulão, como que funciona o CSGO.net? Quanto custa a caixa de faca? A caixa de faca custa um total de 200 dólares Ai Saulão, então como é que você vai depositar 150 pra abrir a caixa de 200? Ah mano, eu vou usar o cupom SAULA Por quê? Porque o cupom SAULA, ele te dá 40% de bônus no depósito Vamos depositar os primeiros 100 dólares Depois a gente deposita os outros 50 Galera, os primeiros 100 dólares já foram depositados Aí o que eu falei pra vocês 100 dólares vira 140 por causa do cupom SAULA, né? Vamos lá, mais... Opa, esse aqui é ok Ok, ok, 3 skins de graça Vamos depositar novamente usando o cupom SAULA Pra ter 40% de bônus e vamos depositar agora 50 dólares E já vamos então abrir a primeira caixa de faca Que é assim, ó... Pá, pum! Por quê? Porque além dessas caixas de faca Ainda iremos abrir mil caixas na Valve Conta comigo 5, 4, 3, 2, 1, foi... 1... Mil caixas na Valve, Lins Opa, que eu acho que o volume aqui tá alto É, que o bagulho é louco, meu... Tá, a primeira faca que a gente ganhou A primeira das 4 É uma Gucci, velho Uma Gucci Ai... Ou não Ou não Ou não Ou não Salão, tem jogo com a galera aí, hein Opa, resgataram todos Ah, Lins, fechou Amanhã a gente faz isso Pode ser, combinar? Vamos tentar melhorar isso, velho Vamos tentar melhorar isso Uau! F F F É, mesmo se fosse com 50 A gente ia perder Mano, eu quero abrir Galera, papo 10 mesmo Eu quero abrir As mil caixas Tudo da Broken Fang Ai, Salão, por quê? Porque as luvas que tem nela Eu gosto muito Eu gosto das luvas do Broken Fang Eu quero abrir tudo de Broken Fang Tá, e já deixa eu fazer uma coisa aqui Pra conseguir comprar essas facas Tudo, velho As chaves, quer dizer Deixa eu vender essa Butterfly E vou ter que tirar Trezentos e poucos reais aí E dar de desconto Chegou já as 500 caixas E vamos dá-lhe, velho Vamos dá-lhe 250 caixas Esse é o primeiro de quatro vídeos Que iremos abrir 250 caixas Então se você é novo aqui no canal Ainda não se inscreveu Se inscreve, velho Vai, se inscreve Corre Se inscreve nessa porra Vai Já foi Primeira caixa Nada Show Ok No problem Segunda caixa Abre tudo de Broken Fang Vai dar bom Eu também tô achando, mano Que a Broken Fang Eu estouro, mano Vamos lá Terceira Fazer o seguinte, Cló Eu vou abrir uma no modo normal E quatro no modo rápido Então, ó Vamos lá Primeiro vamos resetar Pera aí, ó Um, dois, três, quatro Vamos abrir aqui no modo rápido também Tá Vamos abrir uma no modo normal E quatro no modo rápido Senão a gente vai ficar até amanhã aqui, velho Senão a gente vai ficar até amanhã aqui Vamos lá Uma no modo normal E quatro no modo rápido Um Dois Três Opa, já veio a primeira rosa Quatro Ó Veio Pouco usada Ok Ok Cinco Maravilha Então já abrimos aqui Uma, duas, três, quatro, cinco Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Ué Ó Normal Um Dois Três Quatro Vamos abrir essas últimas duas aqui no modo rápido também Uma Duas Putz que pariu, velho Agora eu tô caindo na realidade, né, mano Eu tô caindo na realidade Pra que que eu tô fazendo isso? Pra que que eu tô abrindo mil caixas na válvula E se eu tenho certo esse gol ponto net que é muito melhor, velho Vai Uma No modo normal Bora Agora quatro no modo rápido Um Dois Três Quatro Velho Vieram quatro Não Se vier mais um M249 Velho Vieram quatro As quatro que a gente abriu no modo rápido Vieram M249 Agora vem a scout Porque a vida é um sopro É, é verdade Two One Opa Two Two Three Four More Mano, eu percebi que só gringo ganha coisa boa Então, peraí Vamos começar aqui, ó Let's Let's Open More One Case Here It's ok Oh Oh CZ Yeah Ok It's not bad Let's go More One More One Two To the left To the right Oh MP5 Oh, no problem Vamos abrir essas 250 caixas desse primeiro vídeo Lembrando que ainda faltam 750, velho Opa It's ok It's ok Papito Veteran de guerra It's ok It's ok It's ok It's ok 200 reais Ok Ora, até o momento, então, já abrimos o quê? Abrimos umas 60 caixas Estamos chegando em mais ou menos 60 caixas Já veio pelo menos uma M4 Justa Justa Ok Por enquanto Ó, uma USPzinha aqui, pouco usada Legal Será que o CS caiu? A Steam caiu pra... É isso, caralho É uma... Velho, a Steam caiu, velho A Steam caiu O bagulho ficou doido, irmão A Steam caiu O bagulho ficou doido Luvinha, faixas Smeg laranja Smeg laranja Sei lá, velho Foda-se A Steam caiu, mano Pra me trazer sorte 750 reais É isso, é isso Vamos continuar aqui na nossa abertura, mano Será que vem mais uma? Ó, 250 Pelo menos uma veio, velho Uma veio Nas primeiras 250 Vamos continuar aqui na pegada Mano, então abrimos eu acho que 80, né? Eu acho que 80... Ainda tem bastante Ainda tem bastante Diga-se de passagem Vamos que vamos Ó, eu acho que agora estamos chegando... Eu acho que passamos a 100 Passamos mais ou menos a 100 caixas Já veio a M4 Já veio a luva Tipo, a gente gastou mais do que ganhou Isso é um fato A gente gastou mais do que ganhou Mas pelo menos tá vindo coisa bom, né, velho? Pelo menos tá vindo coisa bom Temos algo Factor New Isso aqui, hein, clã Float 0.08 600 reais Tá, tá, ok MP5 Velho, bugão Mais uma pouca usada, será? Mais uma pouca usada, velho É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso God, God, God Mano, tá God Tá God Nova, ok Eu quero MP5, velho Ele não me dá MP5, mano Hey, gay, man É, tô brincando Eu sei que você fala português, caralho Ele mandou aqui Fala God Fala, Gabe Tô abrindo caixa, isso Tô abrindo caixa Só besteira Tô abrindo caixa Inclusive eu abri mil reais Não Eu vou abrir mil caixas Na Valve hoje Mil caixas Isso Só que eu tô querendo, velho Ganhar MP5 Você não me dá MP5 por quê, Gabe? Não, você já me deu a luva Você já me deu a M4 Você já me deu duas USP Você me deu duas Glock Leonor StatTrek pouco usada Só que tu não tá me dando a MP5 que eu quero, velho Eu quero MP5 Foda-se, eu quero MP5 Não é por que eu quero MP5 Não, eu não quero É, eu quero a MP5 Ah, obrigado Não veio aqui Já deu certo aqui, já Agora pode ser a luva, tá? Fechou? Valeu, Gabe Um abraço Ainda falta bastante Assista a live aí Assista a live aí Tamo junto Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Mano, 20 no modo rápido, aí depois a gente abre 20 no modo normal. Mano, não quero nem ver o que que tá vindo. Beiba, não vou ver. Aí eu já venho, abro outra. Então, tipo, não vou ver o que que tá vindo, tá ligado? Não tô vendo o que que tá vindo. Safe, ó. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tá acabando as primeiras 25, velho. As primeiras 250, quer dizer. Vamos lá, vamos abrir aqui tudo assim. Então, as primeiras 250, velho. A gente conseguiu ganhar uma luva, uma M4, duas Glock Neonor StatTrek Minimal Air, uma Glock Field Tested, quatro USP. É, velho. Foi ok, velho. Foi ok pra caralho. Foi ok pra caralho. Merda. Quem confia que tem luva lá em cima, digita um. Y Nucket, novamente aí, obrigado pelo sub, lindão. Pei. Puta merda. Eu vendo nessa, nesse primeiro vídeo. E convido vocês aí pra assistirem o próximo vídeo. Pra ser notificado, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Fechou? Então, vamos lá, rapaziada. Pro próximo vídeo. Fui. 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 Fui.